Neste espaço de meditação, convido-te a explorar a conexão entre o terreno e o transcendental, que a chama da espiritualidade brilhe intensamente, inspirando pensamentos que conduzam à compreensão do propósito divino. Bem-vindo a este tempo de introspecção, onde o sagrado se manifesta nas entrelinhas da reflexão. Padre, eu não consigo me perdoar por algo que fez. Como faço para acalmar o meu coração? Minha filha, a gente só pode seguir adiante à medida em que a gente deixou limpo o caminho para trás. Não adianta. A nossa vida afetiva, se nós não nos exercitarmos na experiência da reconciliação diária, nós não vamos longe. A experiência religiosa consiste desde a leitura de um texto sagrado, do observar formigas trabalhando e também de um olhar amoroso sobre nós mesmos. Isso é religião. É você lançar um olhar amoroso sobre si mesmo. O que é o olhar amoroso? É o olhar da reconciliação. Sabe por que que às vezes a gente não se perdoa? É porque a gente não se compromete com a segunda parte do perdão que a gente precisa se dar. Como é que eu vou me perdoar se eu continuo agindo errado? Se eu, ao me perdoar, não faço um esforço para a minha mudança, eu vou continuar patinando e não chego a lugar nenhum. E às vezes nós encontramos, gente, pessoas tão, tão especiais, perdendo a vida, perdendo tempo, porque fica remoendo o passado. Fica igual gado, né? Eu achei impressionante quando eu descobri que o capim que o gado come, ele fica comendo ele o dia inteiro. Porque aquilo chama ruminar, né? Eu não sabia disso. Eu aprendi isso, era já criança crescida, que eu ficava vendo aquela vaca lá. Parece que estava chupando uns chicletes, né? E eu perguntei a minha irmã, quem que dá chiclete para a vaca ficar mastigando desse jeito, né? E aí ela disse, não, ele não está mastigando chicletes. Ele está ruminando. E ruminando é o alimento, é extrair do alimento o máximo que ele pode lhe dar. Pelo amor de Deus, não vai ficar ruminando o peixe que você comeu, né? Joga para dentro, traga para fora, joga para dentro. Só o gado é que sabe fazer isso. A gente faz, a gente rumina de outro jeito. Mas o alimento que ele comeu, ele volta, né? E fica fazendo aquele processo. Ele está extraindo o máximo do que o capim pode lhe dar. Isso é ruminar. Quando nós ruminamos de maneira positiva os nossos erros, nós extraímos dele o máximo que eles podem nos ensinar. Caso contrário, eu fico, desculpe a expressão, comendo o próprio vômito. Isso é lamentável. Quando você fica se alimentando o tempo todo do que não deu certo. E lembra toda hora. Ah, meu Deus, mas eu não fiz. Ah, mas eu não dei contato. Pelo amor de Deus. É virar a página e continuar. Nós precisamos acreditar o tempo todo nisso, minha gente. Senão a nossa vida é impraticável. Ela é impossível. Não adianta a gente ficar esperando a perfeição. Ela não vai chegar em nós. Nós não seremos perfeitos. O máximo que a gente vai conseguir é ser santo. E ser santo é você reconciliar as suas imperfeições com você mesmo e você começar a trabalhá-las para que elas se transformem em virtudes. O bom santo é aquele que fez dos seus pecados uma grande virtude. É o que a igreja nos ensina. É o que a igreja nos sugere. O cristianismo só é saudável à medida em que ele nos inspira a lidar bem com as nossas misérias. Eu não sou escravo das minhas misérias. Não sou eu que pertenço às minhas misérias. As minhas misérias é que me pertencem. É igual o exemplo que eu dei, né? Eu tenho um amigo que tem tanto ciúme do carro dele. Mulher não pode abrir a maçaneta, senão a unha dela arranha a maçaneta. A gente não pode entrar com o pé meio suspeito porque pode parecer que está sujo e vai sujar o carro dele lá dentro. Aí um dia eu perguntei, peraí, é você que é dono desse carro ou é esse carro que é dono de você? Quem é que manda em quem nessa história? O mesmo acontece com as nossas imperfeições. Quando nós começamos a dar às nossas imperfeições o poder de nos comandar. Quando nós começamos a autorizar os nossos defeitos a serem a centralidade da nossa vida. Nós não podemos centralizar os nossos defeitos e torná-los o motor, né? A engrenagem, a peça de engrenagem. O que é a peça da engrenagem? É aquela que faz o motor funcionar, rodar. A máquina roda a partir do funcionamento da engrenagem. Se eu coloco na engrenagem principal os meus defeitos então eu vou girar em torno dos meus defeitos e dificilmente eu vou conseguir enxergar neles algum processo de mudança. Agora, se eu coloco a minha atenção nas minhas possibilidades então eu vou colocar todo o meu empenho, a minha vontade nas minhas possibilidades. Por que que o invejoso não vai pra frente? Porque o invejoso vive olhando pro quintal do outro. Ele não é capaz de administrar a própria vida mas ele deixa que o outro com seu sucesso fique administrando a vida dele. O invejoso, na verdade, ele o que que ele é? É uma pessoa extremamente infeliz. Ele não consegue viver a própria vida porque ele quer a vida do outro. Ele não consegue construir a própria riqueza porque ele quer a riqueza do outro. Ele não consegue desenvolver os próprios talentos porque ele quer o talento do outro. Pelo amor de Deus. Toda pessoa de sucesso é sempre invejada. Isso não é um privilégio seu. Não. Todo mundo que alcança alguma forma de sucesso na vida será invejada. Agora, ela será destruída à medida em que ela parar pra ficar escutando os invejosos. Não é verdade? Se a gente dá trégua àquele que tem inveja da gente ele nos destrói. Agora, se eu, meu amigo, é aquela velha história enquanto os cachorros estão latindo a minha carruagem passa. Só a carruagem tem que passar nessa hora. Não pare pra ficar ouvindo aquilo que não vale a pena. não fique colocando a sua atenção nas palavras de quem não tem consideração por você. É muito bom, gente, a gente receber palavras que estejam comprometidas com a gente. Eu tenho algumas pessoas que às vezes me escrevem com regularmente. E às vezes eu comecei a observar que tem algumas delas que só escrevem pra falar defeitos. Que nos últimos cinco, seis e-mails eu não encontrei uma palavra assim que diz olha, tava legal isso. Não. É sempre salientando um defeito. Eu não quero isso pra minha vida. Eu só vou aceitar a correção fraterna de quem sabe colocar o que diz de maneira carinhosa. E que não faz da sua conduta excessiva de correções. Eu não preciso disso. Eu já tenho maturidade suficiente pra saber os caminhos que eu quero trilhar. Agora, os amigos que estão próximos me corrigirão na medida certa. Eu não quero dar a alguma pessoa que é apenas conhecida a autoridade de ficar me corrigindo todo dia. Bem, será que parou pra perguntar qual é a opção que eu fiz? Por que que eu fiz daquele jeito? Por que que falei daquela forma? Não. Às vezes a pessoa já vem com a correção pronta porque ela acha que ela já tem a totalidade do conhecimento a respeito da sua verdade. Não. Muito obrigado. E às vezes o nosso erro a nossa infelicidade nasce disso. Quantas pessoas você encontra infeliz mas infeliz mesmo. Eu encontro essas pessoas. Elas estão profundamente infelizes porque elas começaram colocar o ouvido delas numa parede em que ela só escuta inveja. Não tem aquela história de que colocava o copo pra gente escutar o outro falando mal da gente. Olha que imbecilidade. Vê lá se eu quero ouvir o outro falar mal de mim agora. Eu não. Quero ouvir correções fraternas. Isso sim. Agora o outro falar mal de mim. Eu me lembro uma vez tava fazendo a tenda do Senhor com o Padre Léo. Aí eu tava falando assim. Aí a gente tava dizendo de às vezes de pessoas que criam comunidade pra falar mal do outro. E aí e você tem um trem desse? Eu que me livre de criar um espaço pro outro falar mal de mim. Já chega o que fala. E é verdade. Às vezes nós colocamos o copo na parede pra ouvir o que o inimigo tá falando de nós. Cuidado. Porque às vezes nós fazemos a escolha errada aí. Pra que querer saber o que não vai edificar? Recorda-se dos três filtros de Aristóteles? Aquilo que você vai me dizer. É bom? É verdadeiro? Tem utilidade? Então se não é bom. Se não é verdadeiro. Se não tem utilidade. Pra que você acha que eu quero saber isso? A mesma coisa. Às vezes nós passamos parte do nosso dia investigando o que o outro falou ou deixou de falar de mim. Não. Muda isso. Se você tem esse hábito para. Começa a colocar atenção no que você pode. O que o outro fala de ruim de você se não é para lhe edificar esquece. Não ponha atenção. Não demore nem dois minutos do seu tempo para prestar atenção naquilo. Nem um minuto. Volto a dizer. a correção que vale a pena é aquela que está no processo do comprometimento. O outro me conhece. O outro sabe quem eu sou. E ele tem uma palavra para me edificar. Mesmo que seja de correção. Mesmo que seja para me chamar a atenção de um detalhe que eu preciso mudar e que eu não estava percebendo. Minha gente. Nós podemos fazer essa comparação de maneira muito bonita. quem fala do outro lado mal de nós e o tempo todo quer nos colocar tristezas e desesperos é o diabo. E o diabo se utiliza de pessoas para fazer isso com a gente. Quantas pessoas desistem na vida justamente porque é devolvido ao diabo. Mas não é o diabo chifrudo. É o diabo que anda no meio de nós que tem saia que veste as mesmas roupas que nós que sorri do mesmo jeito que nós que parece ser seu amigo mas não é. Então nós temos que neutralizar o poder do diabólico. Nós não podemos se dentro do seu trabalho você tem uma pessoa que fala mal de você começa a neutralizá-la. Sabe como? Deixando de dar atenção ao que ela fala e você dando a ela um tratamento melhor que você pode. A pior maneira de cuidar de inimigos é sendo inimigo dele também. A pior maneira de você cultivar né não há solução nisso se você quer neutralizar o poder do seu inimigo trate bem é o melhor jeito se você mantém a distância necessária porque é seu inimigo tudo bem você tem o direito de dizer não fará parte do meu convívio mas trate bem sempre que você tiver a oportunidade é o jeito que você tem de fazer Deus vencer Deus vence nessa hora quando ao invés de nós tratarmos com indiferença quando ao invés de nós tratarmos com agressividade a gente muda a regra e às vezes nós conquistamos as pessoas dessa forma minha gente muitos inimigos são nutridos é porque a gente não tem a coragem de desafiá-los eu mesmo quantas pessoas que se diziam minhas inimigas e que no momento em que eu tratei como se fossem meus amigos elas ficaram sem graça às vezes dentro do nosso lugar de trabalho a gente enfrenta essas coisas a pessoa nos trata mal inventa coisas sobre nós e faz fofoca faz isso faz aquilo você entrega a sua melhor parte pode ser diferente para que dar a ela o que você tem de pior para ficar nivelado para ficar tão ruim quanto ela é não não há necessidade disso Deus tem que nos inspirar o processo da melhoria e isso é salvação isso é cuidar é o que Deus me convida é o que Deus te convida e que nós não estamos fora como eu dava o exemplo da dengue quantas vezes nós criamos focos de coisas ruins por causa do nosso descuido da nossa preguiça de levantar de lá resolver a situação jogar a água podre fora de jogar a palavra podre fora eu não quero guardar isso que você me deu eu jogo fora o que você vomitou em mim eu não quero isso eu não vou guardar essa palavra de agressão eu não vou guardar a sua agressividade porque ela é sua ela é fruto do seu desequilíbrio eu não quero guardar isso dentro de mim é direito meu é direito seu olhar nos olhos das pessoas que me agridem e dizer isso guarde a sua agressividade para você se ela é a sua pior parte resolva-se com ela eu não tenho a obrigação de trazer para dentro de mim a pior parte tanto é que você está ajudando fora se ela fosse boa você guardaria se você joga fora é porque você não está satisfeito com ela e eu não sou o lugar da sua miséria eu não tenho a obrigação de ser o depósito da sua miséria muita salvação de Deus deixa de acontecer na nossa vida é porque a gente não tem a coragem de tomar essa iniciativa e de dizer tudo isso que eu estou dizendo às vezes hoje você vai ficar inspirado a dizer isso a muita gente com carinho com fraternidade pare o poder de tudo que é diabólico sobre mim eu desejo que você nas suas lutas você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental sem exageros só você e a partir disso você reencontrar o caminho da vida a pior solidão é aquela que nos ausenta de nós mesmos vamos falar um pouquinho sobre isso porque às vezes a gente pode estar acompanhado a gente tem pessoas do nosso lado mas nós não estamos em nós mesmos é como se nós fôssemos um espaço que não está habitado por nós mesmos nós somos o território das vontades dos outros eu sou o território do da satisfação alheia eu vivo para satisfazer aquela pessoa eu vivo para corresponder a uma expectativa eu vivo para prestar atenção no que os outros estão falando de mim o que estão achando e de repente eu começo a perceber que eu vou vivendo tanto para fora que eu me esqueci de viver um pouquinho para dentro que só é possível viver com qualidade para fora aquele que soube cultivar a sua intimidade ser ausente de si mesmo é você não ter o cultivo diário daquilo que você é começar a ter um autoconhecimento e investir naquilo que você é minha filha não permita que a sua mãe venha determinar agora o que você vai ser na vida a palavra das pessoas que nos amam ela é importante para nos ajudar a descobrir os caminhos e se verdadeiramente nos ama vai nos ajudar a descobrir qual é o nosso lugar no mundo e agora eu quero dizer aqui diretamente aos pais minha gente cuidado para que vocês não formatem os filhos de acordo com as insatisfações que vocês tiveram na vida aquela velha história sempre que ser pianista não fui agora pôs a minha filha no piano a pobrezinha fica lá dia e noite não sai uma nota bonita não sai uma nota harmônica não tem gente assim você pega a gente para ensinar as vezes assim a pessoa não tem jeito para a música você olha para o menino tadinho que ele está sendo matadouro para ele ah meu pai minha mãe quer muito que eu seja músico pelo amor de Deus o sonho é seu dê ao seu filho a oportunidade dele descobrir os sonhos dele e aí entra a sua capacidade de amar em reconhecer que o seu filho não é você não é ah mas aquele rapaz é tão bom para ela cuidado aquilo que você considera bom para você pode não ser o que para sua filha realmente vai fazer bem não estou falando da relativização de valores viu minha gente eu estou falando de decisões de ter possibilidade de escolher o curso que vai fazer de ter coragem de dizer olha estou no terceiro ano de tal faculdade e estou descobrindo que esse curso não é para mim saia logo recomece vá fazer o que você tem aptidão porque senão você vai ser aquele profissional que vai fazer direitinho só mas não vai ser feliz vai ter que trabalhar todo dia porque quem ama o que faz não trabalha nunca achei muito interessante hoje estava lá uma das moças que apresenta o telejornal aí alguém perguntou para ela se você ganhasse os 70 milhões da mega cena de hoje aí ela disse assim aí a outra imediatamente vai parar de trabalhar ela imagina eu poderia até fazer boas viagens ter um pouco mais de oportunidades mas deixar de trabalhar nunca e ela falou isso no ar assim ao vivo e eu achei muito interessante a espontaneidade ela falou assim porque isso aqui é a minha vida eu não consigo pensar a minha vida longe desse trabalho então veja bem isso é ser feliz é estar satisfeito a partir do momento que você começa a permitir que o seu território seja o território do outro você perde a sua qualidade humana é por isso que a gente tem que no cultivo na descoberta né eu ao me cultivar eu descubro quais são as minhas as minhas aptidões e vou intensificando o processo dessa busca dessa luta para que as minhas aptidões possam florescer agora se eu descubro que eu estou sendo um território alugado para o outro pelo amor de Deus é igual amar né a gente precisa tomar muito cuidado porque senão a gente se transforma num território de aluguel do outro amar não é alugar o outro a partir desse momento que eu estou namorando com você ou que você é minha esposa você é um território alugado pelo amor de Deus isso não existe e as vezes a gente fica alugado do outro eu estou alugado pelo outro ele está fazendo de mim o que ele quer pelo amor de Deus não podemos conceber isso é isso que gera solidão quando você percebe que você é um território alugado ah padre como é que eu vou saber se eu estou assim só olhar para a sua satisfação é só sondar com verdade com responsabilidade os seus afetos o amor será sempre construção minha gente o amor será sempre essa oportunidade de tornar melhor de aperfeiçoar aquilo que a gente é agora quando eu me transformo num território da satisfação do outro e eu me esqueço de fazer o investimento que eu preciso fazer para minha realização é bem provável que mais cedo ou mais tarde eu descubra que eu gastei a minha vida inteira para viver de um jeito que não valeu a pena e aí é terrível quando descobre isso lá os 40 50 anos e aí vê que não dá mais tempo de voltar atrás eu acho que sempre dá tempo de voltar atrás sobretudo na vida profissional é sempre um risco é sempre um risco porque você pode de repente fazer investimentos errados sem perceber que está investindo de maneira errada por isso que a gente precisa ter muito bons amigos os bons amigos são aqueles que nos ajudam a esclarecer a colocar luzes nos caminhos que nós resolvemos seguir peça sempre um conselho para as pessoas que verdadeiramente tem consideração por você pai, mãe irmãos, amigos pessoas próximas ah padre, eu não tenho nenhum referencial dentro de casa então tenha num bom amigo para que você não fique ausente de si mesmo é muito triste isso essa é a pior solidão essa é a pior solidão que nós podemos enfrentar na vida quando você descobre que você não se acompanhou você foi embora largou você para trás e foi levando um personagem que você construiu que você teceu não dá é por isso que Jesus tinha sempre essa habilidade de trazer à tona o que a pessoa era por pior que fosse por mais vergonhoso que fosse Jesus trazia à tona o que Jesus trouxe à tona no momento em que encontrou Madalena a prostituta a mulher que estava condenada à morte mas veja bem que ao ter coragem de assumir o seu erro ao ter coragem de assumir a miséria que estava dentro dela veio junto também a virtude ninguém pode ser tão miserável assim que não tenha nenhuma virtude para poder recomeçar e ali ela descobriu o motivo para recomeçar quando ela viu na sua miséria no avesso daquela miséria existia uma mulher que desejava ser feliz então ela reconheceu essa solidão ela estava ausente de si mesma ela julgou fora a mulher que ela poderia ser e alugou o seu território humano para que se criasse dentro dela uma mulher que não valia pena cresceu dentro dela uma intrusa que é claro ela alimentou foi fruto das escolhas dela ao aceitar-se prostituta ao trabalhar e o tempo todo fazer escolhas erradas ela foi construindo dentro dela uma mulher que não valia a pena então ela precisou desconstruir tudo aquilo de uma vez naquele processo de humilhação quando estava julgada no chão e uma multidão pronta para condená-la ela precisou naquela desconstrução pelo amor de Deus não valeu a pena o que eu fiz de mim olha e vou dizer uma coisa essa deve ser uma frase muito dura essa deve ser uma frase muito difícil de ser dita eu não fui o ser humano que eu poderia ter sido eu não me transformei no ser humano que eu poderia ter sido e aí faltou coragem o que que faltou faltou luz faltou alguém que dissesse faltou alguém que pudesse nos aconselhar nós não vamos prender naquilo que nos faltou a gente vai se prender hoje naquilo que nós temos temos diante de nós um Deus que olha nos nossos olhos com coragem e nos desafia para ser não se ausente de si de si mesmo encha o seu coração de tudo aquilo que você tem de bom alimente o que você tem de bom e a partir do momento que você alimentar o seu coração com a melhor parte da vida você pode ter certeza que você vai ter a coragem suficiente para poder dizer não e dizer sim que um grande homem e uma grande mulher só pode ser verdadeiramente grande a medida em que diz de sim e não de maneira equilibrada vou atender aqui um e-mail da Maria Helena que escreve assim padre Fábio tudo na minha vida começou muito cedo aos 17 anos me casei aos 18 veio um filho primeiro né 37 anos a primeira neta e muitos outros problemas nasceram a partir de tudo isso meu filho com apenas 18 anos namorou uma moça com 27 que logo engravidou e não deu certo a menina mora comigo hoje tem 16 anos nós a criamos com muito carinho sempre com muito amor e respeito estuda no melhor colégio da cidade e estamos passando por um problema bem difícil a cada dia se agravando mais uma menina com 16 anos falando em suicídio diz que não acredita em Deus foi batizada fez primeira comunhão crisma mas não quer ir mais à igreja não quer saber de amizade com ninguém não fala com ninguém sai de casa somente para ir ao colégio é uma ótima aluna estudiosa está no terceiro ano do ensino médio fala fluentemente inglês está estudando espanhol foi convidada para estudar no exterior padre Fábio tenho medo até de sair de casa e deixá-la sozinha não a deixo nunca quando tinha 9 anos ela já me falou que queria morrer e que iria se matar logo procurarei ajuda de uma psicóloga que continua até hoje fazendo terapia às vezes se revolta de tal maneira que não fala nem com a terapeuta entra muda sai calada sempre fala que ama muito a todos nós mas eu sinto padre que a revolta é grande parte pela falta da mãe que aparece quando o quer é muita preocupação muita ansiedade e medo que ela faça o pior gostaria muito que o senhor pudesse me ajudar com uma orientação como devo agir sinceramente já não sei mais se estou fazendo o certo por favor me ajude Helena minha filha você tem um problema que não é tão simples de ser refletido porque existem muitos aspectos daquilo que hoje você conta que você fala que a gente desconhece agora um fato que a gente precisa considerar o que falta para essa menina é um pouco o sentido da vida quem é que nos dá o sentido da vida é a história o sentido da vida não é uma coisa que cai do céu a gente vai assumindo aos poucos o sentido é como se fosse se nós pudéssemos falar do elemento fundamental que faz como a construção fique de pé no caso nós temos um alicerce que foi programado para fazer com que as paredes pudessem parar o sentido na vida da gente funciona assim para que a gente dê conta dos ventos para que a gente dê conta das situações difíceis se eu tenho um sentido para a minha vida se eu sei o porquê viver as dificuldades que farão parte do meu processo do seu e de todos nós que estamos assistindo o programa essas dificuldades serão vencidas à medida que houver este sentido quando nós falamos que um adolescente e você disse que ela desde os nove anos já dava indício de que teria uma tendência ao suicídio nós estamos falando de alguém que realmente precisa ser orientada recomendo até que você olhe um pouco essa terapeuta que está acompanhando o caso se já não seria a oportunidade de você perguntar até para a própria menina de 16 anos se ela não gostaria de fazer uma outra coisa uma outra terapia de repente mudar o tratamento para que você não tenha que carregar esse peso sozinha isso não é uma realidade para você viver sozinha e mesmo porque você precisa tomar algumas distâncias primeiro ela tem uma história sofrida é natural que essa estrutura que lhe faltou de não ter uma mãe por perto de ter nascido de um casamento que não deu certo sei lá nem sei se casaram mas de uma junção que não deu certo já começa traumatizando e é por isso minha gente que eu volto aproveito essa oportunidade para dizer colocar filhos no mundo não pode ser apenas um exercício de biologia vamos tomar muito cuidado com os filhos que nós colocamos no mundo porque são os pais os primeiros a estarem comprometidos com a construção do sentido da vida daquela pessoa construindo o sentido para que o outro tenha condições de dar conta da própria existência como é que a gente constrói o sentido com amor com palavras com consideração com gestos com atitudes com disciplina o sentido se constrói assim quando a gente vai saboreando a vida com tudo aquilo que ela tem e descobrindo que vale a pena estabelecer metas a gente falava aqui antes como é importante os nossos adolescentes hoje terem metas de vida nós precisamos interferir diretamente no processo educacional dos nossos adolescentes para ajudar na construção desse sentido porque hoje é lamentável mas o mundo às vezes extrai esse sentido retira o sentido da vida desses meninos e meninas muito cedo por quê? por causa do jeito como a gente vive a própria maneira como eles estão contextualizados na sociedade muitas vezes tão permissiva tão irresponsável tão descomprometida então a sua neta não é um não é por acaso tratá-la hoje dos problemas hoje requer olhar um pouco para a história que ela viveu e tentar descobrir o que dessa história está muito ferido para a gente tentar reconstruir hoje quem sabe chamando a mãe dela tentando uma reaproximação quem sabe nunca é tarde para ser mãe nunca é tarde para ser filho e como essa necessidade é vital nós vamos morrer com necessidade de mãe é impressionante isso vez em quando o barco balança demais qual é o primeiro nome que a gente grita homem e amor a mãe representa na nossa vida este amparo existencial é por isso que por mais emancipada que esteja a mulher hoje nos dias de hoje trabalhando alcançando um espaço na sociedade o que eu acho justíssimo a gente nunca pode esquecer que a mãe ela exerce um papel na vida do filho que é fundamental ah é diferente do pai é mais especial que a relação com o pai não sei o que eu sei é que é definitiva a mãe a relação com a mãe é a primeira segurança que nós temos na vida é o primeiro vínculo que nós temos na vida então se a criança perde isso muito cedo é natural que ela sofra de inseguranças a psicologia nos ensina que a distância que um recém-nascido sofre quando a mãe se ausenta a criança não sabe lidar com o tempo ainda eu sei o que significa um 15 minutos se alguém fala pra mim assim padre eu estou indo ali daqui 15 minutos eu volto eu sei o que isso significa uma criança não a relação que a criança tem com o tempo é afetiva e a relação afetiva não racionaliza que em 15 minutos a mãe estará de volta é por isso que é tão sofrido e gera tantos traumas na vida da criança o distanciamento da mãe numa fase em que ela não sabe pensar sem a mãe você pode até não concordar com o Freud você pode não gostar da teoria dele mas este homem deixou alguns ensinamentos muito pertinentes pra gente poder assimilar um desses ensinamentos é essa estreita ligação com a mãe que nos coloca numa dependência total e absoluta nos primeiros anos meses e anos de vida a mãe é o meu vínculo tanto é que Freud dizia que a criança nessa primeira fase que é a fase oral em que a criança quer incorporar tudo pela boca porque que ela morde tudo Freud dizia que é a incapacidade dela se distinguir como o outro olha que interessante isso uma um dos aspectos determinantes para a maturidade das pessoas é ela se distinguir do outro eu sei que você não é não sou eu e eu não sou você a criança não sabe distinguir isso por isso ela morde ela quer incorporar o mundo pela boca porque ela acha que tudo é extensão dela ela não sabe identificar que esse sofá não é ela ela incorpora é por isso ela morde tanto é a tentativa de incorporar o mundo como se ela fosse o mundo como se o mundo fosse ela então a ausência da mãe gera essa carência a criança que não sabe identificar a ausência o tempo que vai durar essa ausência se traumatiza é engraçado minha gente o adulto que hoje eu sou tem tantas coisas no meu jeito de ser hoje que estão diretamente ligadas às ausências da minha mãe na minha vida e olha que a minha mãe era a mulher que ficava dentro de casa o tempo todo cuidando de nós mas é claro que toda criança sofre e faz parte da vida mesmo a mãe não pode ficar grudada o tempo todo na criança precisa ir fazer as coisas mas o rompimento desta relação ela gera traumas muito profundos na vida das crianças e aí o que a gente vai fazer depois está lá o ser humano com o problema deu defeito com a peça não é assim não é Ivanilson quando dá o defeito numa peça às vezes você olha para aquilo não está funcionando direito e agora às vezes nós somos igual uma máquina de lavar roupa dá um defeito e ninguém sabe onde é que está o defeito então aí a hora na máquina de lavar roupa a gente pode abrir e identificar onde é que está a peça estragada nós não temos esse jeito senão você já teria aberto seu marido deixa eu ver porque esse homem dá tanto defeito onde é que ele está estragado não tem umas pessoas que se a gente pudesse a gente abriria para saber onde é que está o defeito confessa que é verdade tem uns que a gente não vê a hora de se errar para descobrir o que está errado lá dentro meu pai de misericórdia então o único mecanismo que nós temos para descobrir o que está errado no outro é na observação e na palavra porque nós não somos máquinas já dizia o Charles Chaplin homens é que sois não sois máquinas homens é que sois então por isso que o bom psicólogo é aquele que observa bem é verdade o bom psicólogo é aquele que observa e quando eu falo de oração minha gente compreenda da maneira mais ampla da oração mais tradicional até aquela satisfação que o seu coração sente de repente de saber que você está conectado a Deus que Deus faz parte da sua história que você o reconhece presente no seu caminho na sua história tudo isso é orar viver pode ser uma oração desde que você amanheça o dia e se dispõe a viver bem a fazer bem as pessoas que você vai encontrar a não ser um peso para o outro ajudar o mundo ser melhor tudo isso é rezar aí veja bem a nossa oração também tem duas dimensões aquela reverência a Deus eu reconheço Deus como meu salvador meu senhor a ele presta o louvor o culto mas quando me encontro com as pessoas eu preciso também recordar que o louvor que agrada a Deus é o amor que eu amo é o perdão que eu concedo o abraço que eu dou não é assim? não é nenhum problema a gente errar um com o outro às vezes a gente erra mas é tão nobre a gente reconhecer olha me desculpa me perdoa isso é orar isso é louvar a Deus não foi Jesus que disse antes de apresentar a oferenda vai e reconcilia com seu irmão com seu amigo que você está meio brigado com aquele que você já não fala há tanto tempo com aquele que você guardou rancor ódio ressentimento porque a vida sempre vai nos oferecer esses dois pilares é a transcendência e a imanência de Deus eu posso elevar os braços para o céu louvar a Deus mas eu preciso saber que meus pés continuam presos nesse chão não é a cruz tem a dimensão vertical mas ela também tem a dimensão horizontal se você olhar para o lugar em que Jesus foi crucificado lá você tem fé no homem fé em Deus um traço nos aponta para o céu onde nós permitimos que o nosso coração vá sempre que ele transcenda que ele saia que ele voe longe que ele busque a eternidade mas por outro lado existe um outro traço nos mantendo no horizonte da história a cruz é essa metáfora entre Deus e a humanidade há um ponto de união e que a fé bem praticada ela vai nos colocar sempre nessa dinâmica o amor que eu tenho a Deus se manifesta na minha história é a grande questão que São Tiago apresenta na carta né é fé ou é obras e que durante muito tempo dividiu protestantes e católicos protestantes acreditando que a fé é o suficiente para salvar e outros dizendo que precisa ter as obras e aí São Tiago propondo de maneira equilibrada os dois caminhos a minha fé tem que se manifestar em obras muito concretas porque senão ela fica morta eu admirei muito por exemplo nesse tempo de tragédias admirei muito muitos evangélicos que eu vi pela internet criando campanhas de solidariedade com aqueles que estão sofrendo lá na serra porque à medida que o tempo vai passando a gente corre o risco de esquecer que o sofrimento ainda está lá em Teresópolis Friburgo né Petrópolis e eu vi ali os evangélicos o pessoal do Diante do Trona na Paula Valadão fazendo a campanha dela outros evangélicos alguns pastores que eu vejo no Twitter e fiquei pensando olha que interessante né o processo histórico eles hoje vivendo o equilíbrio da proposta de Tiago fé e obra nós acreditamos em Deus e o Deus que eu acredito me leva a estender a mão minha gente fé essa dimensão bonita da vida precisa se desdobrar recorte-se da cruz quando eu abençoo você aqui ministerialmente falando eu estou lhe colocando neste caminho esteja em Deus mas não esqueça de viver a história que a sua religião não seja alienante e que a sua história não lhe faça esquecer a transcendência não reduza Deus a uma sociologia traga Deus para a sociologia e descubra que a sociologia que propõe a solidariedade nasceu em Jesus é isso que nós precisamos chega de praticar uma fé que nos desequilibra nós precisamos de gente equilibrada você sabe que cada vez mais eu me convenço o grande testemunho que nós podemos dar àqueles que não creem é o nosso equilíbrio é a gente mostrar com a nossa vida que nós somos homens e mulheres de reflexão que nós somos homens e mulheres de bom senso e que a religião fez bem ao nosso próximo somos loucos por Deus mas aqui a gente está mantendo um equilíbrio de sanidade que a nossa experiência de Deus está nos ajudando a viver neste tempo apontando para a eternidade mas fazendo com que essa história seja melhor a cada dia assim como o deputado federal hoje deu uma lição de cidadania hoje ou ontem não sei um deputado jovem de Brasília que eu não me recordo o nome dele ele renunciando a vários direitos para economizar os cofres públicos é assim quando eu na minha atitude na minha postura posso fazer um mundo ser melhor o Deus que move o meu coração o Deus que gera a minha fé que ele me entrega o tempo todo como um dom ele me leva a ter atitudes gestos que possam mostrar ao outro que eu acredito isso convence a atitude ela convence quando as pessoas olharem para nós e descobrirem que nós estamos comprometidos com a verdade com a justiça com o amor com a misericórdia porque nós acreditamos em Jesus Padre Fábio o mal é onipresente porque que ele se propaga tanto veja bem como é que o mal pode ser onipresente a medida em que ele tem legítimos representantes não é verdade a partir do momento em que ele é representado por pessoas esparramadas por este nome eu sempre digo minha gente volta a dizer o que que é a estrutura maligna no mundo o mal existe enquanto processo de sedução essa afirmação do demônio do diabo nós já falamos muitas vezes sobre isso aqui o que que é o diabo é aquele que divide é aquele que separa é aquele que quebra a estrutura diabólica é aquela que quebra o ser humano que desintegra os valores humanos que prejudica o andamento da vida é aquele que vai atarracando que vai segurando o processo do humano essa experiência de estar em todos os lugares é porque alguém está legitimando a presença do mal naquele momento hoje por exemplo você teve a oportunidade de ser bom e de ser mal você pode passar pelo processo de escolher a vida aconteceu na sua história hoje a vida aconteceu em você e você teve a possibilidade de escolher se você iria agir com bondade ou com maldade se você escolheu agir com bondade o mal não foi presente na sua vida você deixou de legitimar a presença do mal e ao contrário legitimou a presença do bem na sua atitude agora se naquele momento a sua fraqueza prevaleceu sobre você e a opção pelo mal aconteceu você legitimou a presença do mal no mundo é assim que o diabo vence quando o humano cede quando o ser humano cede a sedução do diabo a sedução do demônio que é essa metáfora que é muito mais do que uma pessoa é tudo aquilo que ela consegue conquistar é tudo aquilo que ela consegue esparramar pelo mundo então de fato o mal consegue ser onipresente porque se ele consegue legitimar representantes em diversos lugares do mundo ele está agindo então através das mais diversas situações o sequestro é uma das mais terríveis espécies de violência no mundo de hoje se você já passou pela experiência de ter um amigo sequestrado de ter uma pessoa da sua casa sequestrada você sabe muito bem ou então se você passou pela experiência do sequestro você sabe muito bem o que é o sequestro é uma presença do mal agindo pela força de pessoas é o total desrespeito à humanidade daquela pessoa que está sendo rendida daquela pessoa que está colocada em cativeiro da mesma forma como o assassinato é uma legitimação da presença do mal no mundo da mesma forma como o roubo gente e esse mal ele tem proporções o diabo vence em grandes coisas e o diabo vence em pequenas coisas é a gente que escolhe se ele vai vencer ou se ele vai perder o cristianismo é sempre uma proposta de fazer vencer o bem o cristianismo é sempre uma proposta de fazer prevalecer no mundo aquilo que é bom aquilo que provoca o bem na pessoa quando nós temos a opção a possibilidade de escolher você tem diante de você dois comportamentos ali está a possibilidade de você fazer vencer a Deus ou fazer vencer o diabo basta você escolher bem assim como o Deus é onipresente Deus é onipresente e a sua força move todos os corações mas os corações escolhem se vão deixar serem movidos ou não quando eu passo pelo processo de escolher por Deus então Deus está presente no mundo através de mim se você se convence disso também Deus está presente no mundo através de você nós vamos esparramando bem pelo mundo pela vida é tão bonito isso a gente descobrir que no nosso comportamento na nossa atitude há um espaço para Deus agir e é também lamentável a gente pensar que no momento em que nós agimos pode ser que ali o diabo esteja legitimando a sua presença no mundo através de nós eu cada vez mais eu me convenço que o cristianismo acontece nas pequenas coisas é lamentável que durante muito tempo nós padres tenhamos nos omitido muito nesse discurso quando a gente se limitou a pregar sobre algumas coisas e a gente deixou de mostrar o quanto que a nossa atitude é responsável por fazer o universo caminhar bem esse grande problema que nós temos hoje os problemas ecológicos esse caos que o universo está vivendo os riscos que a humanidade correrá no futuro muito breve é tudo fruto desta opção que a gente fez pelas coisas erradas no momento em que eu jogo um lixo no rio eu estou me esquivando de uma responsabilidade eu estou provocando o mal no mundo naquele pequeno lixo que eu jogo no rio nós não temos mais como negar isso o evangelho tem que passar nisso tem que passar por isso se eu jogo no ralo da minha cozinha todo o óleo que eu uso para fazer comida dentro de casa aquele óleo velho que polui um milhão de litros de água de água um litro de óleo que você joga no ralo da sua pia por uma atitude irresponsável e muitas vezes de preguiça ao invés de jogar o óleo no lugar certo de reciclá-lo de mandá-lo para reciclagem se você joga no ralo da sua pia você está poluindo um milhão de litros de água eu lamento te informar que você está sendo adepta do diabo nessa hora porque o diabo é aquele que põe o rabo sujo em tudo que Deus fez não é assim? a gente não aprendeu isso quando era criança? é verdade toda vez que eu ajo de maneira irresponsável contra a casa que eu moro que é o universo eu estou fazendo o contrário o processo contrário da criação eu estou destruindo e destruir é atitude má não tem como negar isso não viu gente na vida é muito simples essa regra o que é bom é bom o que é mal é mal há realidades que são intrinsecamente más há realidades que são intrinsecamente boas não tem como você negar e jogar um óleo sujo que você já usou que você não serve mas dentro da pia porque você está com preguiça de reciclar é um jeito que você tem de estragar o mundo que você vive pronto o mal está presente no mundo nas nossas atitudes o mal está presente no mundo naquilo que a gente escolhe não tem como você fugir dessa responsabilidade a desonestidade do mundo cresce na sua pequena desonestidade na minha desonestidade se eu jogo um lixo na rua se eu jogo um lixo num lugar público eu estou agindo de maneira errada o mal está vencendo em mim diferente da pessoa que faz a opção pelo bem obrigado por se juntar a nós nesta busca pelo conhecimento e pela fé compartilhe suas reflexões na sessão de comentários inscreva-se para mais jornadas e convide outros a se juntarem a esta aventura área né nó ah as as izing a e e í í Obrigado.